Rodrigo, conte o que está acontecendo. Eu estou indo para a academia. Não, que dia é hoje? Hoje é dia 30 de março. A gente já fez essa parte. São 4h15, 4h10 da tarde. A gente acabou de conseguir falar com a atendente da doutora Tereza. Atendemos. E estamos indo para casa nos arrumar para ir para o hospital. Para receber o Léo. Porque a doutora Maria Amélia disse que ele já estava na hora de estar sem. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Comenta o momento mais importante da sua vida. E você diz e pronto. Essa é sua tia, viu? Detalhe que Mabel estava a médica falando, né? Que Leonardo está para chegar. Mabel, o quê? Para onde? Vamos para onde? Vamos para o shopping, Mabel. Vamos para o shopping, né? Achava que era daqui a 3 dias. Não foi assim, não. Não foi bem. Estudei em moda. Não, pode mais falar isso. Não, na verdade o que foi é que a doutora Tereza, ginecologista. Dá para pegar isso, né? Disse obstetra, né? Sei lá. Disse que ele deveria vir lá para depois. Daqui a uns 15 dias. Daqui a uns 15 dias. Enfim, daqui a um tempão. Aí a doutora Maria Amélia disse, eu acho melhor. E hoje ela foi com calmaria e uma simplicidade. Que ela estava assim, parecia que não era nada demais. E eu estava assim, acreditar que era já para hoje. Eu estava pensando que ela disse, não, vamos antecipar. Mas achei que não, era para tipo, agora. E agora é isso. Nós estamos indo para casa, pegar a mala dele, a mala de Amanda. Esperar a atendente entrar em contato com a doutora Tereza. Vai ter que fazer os cabelos, fazer as unhas, fazer maquiagem, né? Já avisamos as avós. Gigante. Já avisamos as avós. E é isso. Vem Léo, hashtag, vem Léo. Hashtag. Amor. Face. Ó, peraí mais ela. Doutora, eu não sei onde achar o doper, é que vai ser o negócio dela, mas ela... O que ela... Depois de muito tempo, eu consegui falar com a obstetra, porque a Tim estava dando problema. Finalmente a gente conseguiu falar com ela através do WhatsApp. Aí ela retornou e a gente está deixando ela apagada. Nós estamos indo para a maternidade agora. A Leonardo resolveu nascer hoje, 30 de março. Agora são 7h45, né? 7h50, no mesmo, são 7h50. 7h50. Já está tudo certo, o pediatra está indo, o coxetra está indo, os pais também estão indo. E a gente está com o coração na mão, nervoso que só, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí, Léo, não consigo falar lá no Guaraná, não, está complicado. Estamos passando na rua da casa dos seus avós maternos. A gente agora está bem nervoso. É, chegando já na Epitácio, depois mudou na Unimed, resolveu vir hoje, estamos prontos para recebê-lo. É, que vem com muita saúde, se Deus quiser. É isso, né? Já, já a gente vai te conhecer. Beijo. Tchau, Léo. Mandaram registrar a reação dos tios, avós, tios, padrinhos, todinho. Eu vou registrar. Eu vou, eu vou, é mesmo. É, mas não dá pra ver se eu estou na imagem. Eu vou olhar se eu estou nela. Estou aqui no bestiário, colocando a roupa. Estou indo lá ver o nascimento do meu filhão. Beijo, amor. Beijo, Léo. É tudo certo, Deus quiser. Amo com vocês. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Puxa, puxa, puxa Tá vendo aí pai, rapaz? Não Branqueira, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Me segura Parece com quem? Puxa 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 Música Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.